Fala galera, beleza? Meu nome é Natan e hoje vamos para mais um vídeo da nossa série The Dark Souls 3 Mods Cinder versão 2.0 Desta vez estamos aqui com uma armadura diretamente do Bloodborne, eu mudei minha frase no meio Eu acho que usei inclusive essa armadura na minha série de Bloodborne, ela tinha uma baita resistência a fogo Aqui eu não estou usando a armadura em si, eu estou usando apenas a skin dela E é uma armadura muito legal, gosto bastante aqui do explorador, da tumba, alguma coisa assim Isso aqui parece um baú normal, exatamente Gravelord Sword e a Gravelord Sword Dance, isso é a arma e a spell do Nito, lá do Dark Souls 1 Ela deve ter escala com fé, inclusive, onde está a Gravelord, aqui ó Não, não tem escala com fé, só para me quebrar, não tem escala com nada, só com força e destreza Vamos para o 82 de Boreal Valley Exatamente Lugar bonito, o lugar mais bonito do Dark Souls 3, com toda certeza Ouso dizer que é o lugar mais bonito da franquia, pelo menos essa parte aqui de chegada Opa, oi Licença Enfiamos o cajadão nas costinhas dele A gente é bruto Querem saber Eu dropo aí o Pontífice Knight Curvert Sword e o Pontífice Knight Shield Isso aqui, essa armadura deles também é muito legal Será que vai aparecer o Cachoro para pegar nós? Ou será que não? Atraga a boneca Eu não trouxe a boneca Passa já? Coitadinho Muito fácil Assim foi o Cachorro Ele dropava antes Ah não, acho que ele dropa aí no anel Não, dropa Blunt Jam Incrível Tudo que eu precisava nesse momento do jogo Ele não pegou a boneca em momento nenhum Então eu não sei se vai precisar dela para atravessar aqui Espero que não, né? Acho que não tem nem mais a passagem Ah, não Ainda tem Para as barrias? Eu não estou com a boneca mesmo Como é que será que eu pego essa boneca? Estranho Antes era matando os diáconos, né? Deixa eu dar uma pesquisada Bom, não achei nada falando sobre a boneca Mas a gente foi A partir da Catedral das Profundezas A gente foi para Lá para a igreja de Iritil Então vamos a partir da fogueira que a gente já habilitou Da igreja de Iritil Lá para onde a gente acha Onde a gente tem um encontro com o macaco lá Com o macaco-aranha Na Catedral das Profundezas A gente conseguiu vir para dentro de Iritil Então é desse jeito que a gente vai Lá para dentro de Iritil A partir da igreja já Porque eu não achei nada sobre a boneca Estranho E, né? Deveria encontrar a boneca Para conseguir passar por ali No jogo original É você derrotando os diáconos das Profundezas Coisa que aqui não aconteceu Então vamos aqui A gente já tem habilitado a fogueira Se eu não estou enganado Travel A igreja de Iorshka É a igreja onde Iorshka Fica lá em cima Vamos fazer um caminho um pouco diferente Então vamos acabar voltando um tanto Para poder ver o que tem ali Depois da barreira mágica E depois vamos mais para a frente Isso Vamos aqui A Henry já está aqui Deu o olho direito O cara que vai raptá-la Já está aqui também Não me engano É essa estátua aqui Esta aqui Especificamente É raptá-la Para o nosso casamento Aham É o meu final favorito Do jogo Souls Com toda certeza É este do casamento Vamos lá Vamos lá O momento é o barra que a gente vem depois Usando os cavaleiros Usando os pão chips Aí deu lá Lá aqui os bichos Oh droga Licença Oh droga Já está envenenado Cuidado Ai Tá bom Bom Tem um baú ali Deve ser uma mímica Porque nem tem mímica quase neste jogo Pera Não Não é uma mímica Um zumbi Dando barulho para a porra Ah não É o bicho lá Não é o nome dela Esqueci Evangelista Tem a armadura Dos pontífices Aqui Os cavaleiros do pontífice Vamos lá Ainda Acabar com a bruxa Bora Caralho A bruxa Licença O veneno Charme de caçador Charme não é charme Como é que em português agora Charme É amuleto Isso Tinha esquecido Espero que tem pra cá Opa Primeira vez na vida que eu vou fazer esse caminho ao contrário Travou 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 Nossa tem muito Mas cuidado Borra em uma Ai Então curse Ô desgraça Mas eu não estou conseguindo acertar os arrombados Tem muito Radiante Life Jam Quero gastar meus Estus Será que eu devo voltar pra perto da fogueira daqui a pouco? Meu Deus Meu Deus Morremos Morremos Vou voltar aqui Pronto Devotar a maioria Só esses Outro Com o negócio ativado fica tudo mais simples Eu fico muito mais rápido do large titanic chart Essa arma aqui É roubada Fosforescente pole O cajado Fosforescente Uma coisa assim Elas não tem nada depois Apesar de serem grandonas Morreu Antes ela do que eu Dão umas almas legais Oi O outro Tá nem aí pra mim Tô nem aí Tô nem aí E como o FP regenera Fica muito fácil de castar isso aqui Vem rapaz O outro Ué Ah ele vai pra lá Eu não sabia dessa Movimentação dele não Eu não consigo abrir Você vai abrir pelo outro lado Se eu não estou enganado Não é por chave nem nada Enganado por aqui Pra cá Será que vai ter um chefe Não me apareceu Vou pegar este item Se quebrou Se quebrou Até hoje eu não sei como fala Essa desgraça Ah tem uma fogueira aqui Acender Damos o caminho O caminho inverso Não o camiso Mas as vezes eu tenho um probleminha na fala Não sei se vocês já percebem É Herança da língua presa Ainda Então Eu preciso melhorar isso Tô tentando Tô tentando Um aninho de canal Acho que dei uma melhoradinha Nada de muito espetacular Mas pra quem nunca falou na vida Acho que tá bom né Vambora Vamos subir Uhum A mais linda Que é Iritil do Vale Odeal Vamos pro lado esquerdo agora Lá pro lado da Profunded Capital Iritil Dungeon também Eu já perguntei Aqui Olho invisível Um aqui né Oi Grateful Soul Vamos usar um Radiante Life Gem Barulho chato Uh Que barulho Que barulho Item é esse Large Titan Chart Ele precisa da Chunk Agora né Oi minha senhora A senhora será assassinada De maneira triste Mas necessária Correu Licença Agora vai me dropar Uma Grateful Soul Apenas Mais nada Eu dropava um Milagre É o milagre que ela solta né Um milagre? Uma piromancia? Agora não sei Uma piromancia Acho Quero que ela soltava O bichinho que vem rodando Assim E dá Sangramento Tá feito essa parte Agora sim Vamos para o outro lado Nossa querida Iritil Dungeon Para cá Itemzinho aqui Roster Of Knights Nunca vim nesse cantinho aqui Não lembro na verdade De ter vindo O original Peguei 9 O cantinho Quando a gente for Descer pela York que a gente vai ali Ver o que que tem Vai que tem algum item Alguma coisa Aqui que a gente pegava O que a gente pegou agora Ali do lado O negócio do online Não entendo direito Não é a minha praia Não Pô desgraça Oi Dropou Eles dropam os pallets 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 Agora não sei exatamente O que que é Como é o nome certinho Em inglês Mas são Coisas que aumentam A resistência Pô desgraça Achei que isso não ia virar Pô desgraça Pô desgraça Pô desgraça Que tem Divine Blessing Large Soul Nada do André de Banichard Que tinha ali Antigamente Ainda faltam pegar Seis Estos Mais seis Undead Banichards Será que deixaram Lá para as DLCs Não sei Talvez Como eu disse Lá no início da série Eu não vi nada Sobre esse mod Então não sei Exatamente Vamos lá Nossa eu pensei Que ia matar Nem ter usado Minhas piromancias Não tenho servido Muitas coisas Tem mais um aqui Bom que o cajado Me dá um poise Legal também É difícil De interromper Os meus ataques Que belezinha Vou usar uma Life Gen normal Life Gen Tem uma área escura Entupida Entupida Desses Carinhas Tem alguém Atrás De mim Baú aqui É um Ih rapaz Pega um baú Normal Age Mask Os cavaleiros De age Age Hide Sempre aquele Problema de pronúncia Não faço a menor Ideia Não temos um Problema Estão Abaixo do meu nível Isso que dá Para vender Por sei lá Duzentos Duzentas almas Na fogueta Ou desgraça Toma Toma Cuidado Vou pegar Uma Life Gen Vai cuspir Na mãe Calma Tem mais um Ah tem mais um Yellow Bug Pellet Aquilo ali É uma Mínica Cuidado Tem uns que me Estar com magia Lá de cima Ai 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 Eu estou vivo Eu nem sabia Que ele tinha Esse golpe Esse backstab Não fazia A menor ideia Descobri agora Trezentos anos Jogando esse jogo Quatrocentas horas Mais ou menos E eu não sabia Descer detalhe Bora Espera Vamos ligar Isso aqui Pega mais uma Life Gen Eu tenho um Estoque legal E dale na Mímica Eu parei no meio Eu compro Objei Deu certo Talvez ela me matasse Cargarrão Painting Guardian Curved Sword Cargarrão Curvada do Guardião da Pintura Bom que ilumina Bastante Também Esse cajado Deve ser bem bonito Nosso cajado LGBTQIY Plus Opa Chegou ali Interessante Por aqui Não parece Será que é um item Bom Ai Erei Minha calça Não me deixa Tomar dano De queda Ai que delícia Calça perfeita Tem que ficar subindo Essa escada Aqui de novo O rapaz Que me atirou Não sei Também Não me interessa Vai Aqui Qual é o momento Complicado Cuidado Para não Cair Bom O cara Caiu Boa Tem um Algo Stone O que seria Essa Algo Stone Parece um item Consumível Offer To Don't How Of Zena Legal Eu nem sei O que ele vende Ó Morreu Deixa eu pegar Mais uma Life Gen Temos 53 mil Almas Usa 33 Para subir De nível Estou Level 75 Gastei Todas Minhas Almas Antes De começar O Víde Para subir De nível Aqui Mas tem Nenhum Item Não Não vou Descer Por aqui Agora Porque tem Um baú Aqui Para frente Vamos Ligar Minha Luz Melhor Que nada Para dar Aquela Alumiada Né Mas tem Nenhum Item Para lá Para cá Tem Um rapaz 7 Tinha Um baú Aqui Tiraram Pelo Jeito O que Que serve Essa Área Então Pera Né Vamos Para cá Não vai Ter Nada Aqui Em cima Parece Mesmo Não Tem Tem Um item Aqui O máximo Que vai Ter Um Titan Shark Hum Ah Mais um Arbor Né Arbor Os Amigos Do Grav Pegar Mais Um Desse Ligar Aqui Então Isso Estou com o escudo Ainda Esqueci Opa Censa Senhora Oh Droga Pera Easy Nem vi O que ele Dropou Droga Deve ter Visto Sabe Deus Na edição Eu vejo É a primeira Parede Matei Esse Cara Essa Parede Aqui Pera Cara Dropou Coisas Dropou Uma Dark Jam É Essa Aqui Mais Uma Aqui Ah Tem Mais Um Essa Quinta Baú Do Lagartinho Cristal Eles Sempre Dropam Coisas Horrorosas Tãozinho Iditil Warpik Picareta De guerra Iditil Ai meu Deus O O O O Radiant Jan Tem ali Tem Destas Mulheres Estranhas Não Não tem Mais Nada Aqui Opa Não Tem A Mulher Ainda Nem Ela Tinha Mais Ok Porra Uhum O Mod Convendor Se Pc Que Fica Tacando Magia Tem Várias Dessas Mulheres Estranhas Aí Também Seres De Outro Mundo O Bicho Mais Macabro Dark Souls 3 Essa Mulher Aí Boas Lá Aqui Tem Um Milagre Agora Tem Ring Of Sacrifice Nossa Senhora Licença Minha Senhora Marra Aí Um Estus Acá Nada Agora A gente Não Fica Mais Lento Normalmente Os Mods Tiram A Questão De Ficar Lento Porque É Muito Chato Bem Desnecessário Escutou Miyazaki Dry Hood Elder Ring Deve Ter Um Asparta Que Você Vai Ficar Lento Que Você Não Pode Pular Ah Sempre Tem Sempre Tem Tá Knight Osvaldo Valeu Osvaldo Vem Osvaldo Licença Deixa Só Hum Ele é Um Cavaleiro De Ride Ride Manhã Tire Pá Tire Tudo Aumento Estamina Recupera 5% Armadura Que Faz O Papel Do Escudo Aqui Por Exemplo Nossa Senhora Nossa Recuperação De Estamina Está coxidas Eu imaginei que ia ter um baú de ventes escuros. Mas eu acabei de ganhar esse anel da Ingrid. Está escuro também. A gente manda uma luz. Somos seres de luz. Não vai dar nada aqui? Não. Se tudo estiver correto, a gente deve encontrar o Cebolão aqui. Depois ele vai ser preso e a gente vai ter que libertar ele. Daí ele vai ajudar a gente a enfrentar o Yorm, o Giant. Tem a história do Yorm aí no canal. Do Yorm junto com a do Highlord Wolnir. No mesmo vídeo. Por desgraça. Não. Descrota. E aí. Ela derrota Poison Gen. Faz todo sentido. Estou com uma Poison Gen na minha arma. Pelo que eu senti, não vale tanto a pena a build de Poison não. É legal. Vai dar um daninho a mais nos bosses, né? Mas não são todos que têm fraqueza contra veneno. Inclusive, alguns devem ter humanidade, né? Que a gente pegava a... Na verdade, não era aqui. Aqui do lado. A gente pegava... As cinzas, né? Agora, pelo veito, eles retiraram as cinzas. Do jeito. Aqui. Tem? Tendo alguma coisa. Fecal Expulsion. Eu começo com essa piromancia na minha classe. Aí, o Cebolão está aqui. Oi. Holy Fragment. Você daria a spell... A milagre de força. Dá pra beber a comida ali também. Dormiu. Dormiu! Cebolão é assim. Pode beber um pouco aqui já. Nananeném. Tem aqui. Eu acho que tinha um baú aqui. Aqui é o lugar dos Silver Knights. Eles estão aí ainda. Tem mais de um aqui. Mas com a minha arma será very easy. Venha Silver Knight. Ah, não é tão very easy assim não. Silver Knight ainda dá um trabalho. Eu não acabo com o Poise dele não. Minha Silver Knight. Bora. Oh, droga. Eu tenho tomado um Backstab. Não tomou. Está desgraça. Petrify something. Tem uma foto da Nachandra aqui. Essa redonda. Da Nachandra. Último Boss do Dark Souls 2. Penúltimo, né? Estou quebrando as coisas. Estou quebrando tudo, bicho. Oh, louco. Opa. Estou me atacando as flechas. As flechas. Está me atacando. Está coxando. Bora. Aqui. Vamos. Vamos no Backstab. Para ficar esperto. Toma um combo. Para finalizar. Seguir. Boa. Nossa senhora. Silver Knight. Black Knight. Eles são sempre retardados, lentos, criado, ó, pra cá, parece que tá descolado do cenário, né, as cadeiras, na verdade essa eliminação tá meio estranha, tá, todos são baús normais, por que que eu tomei isso, status aí, bleeding, poison, não sei, da armadura do Silver Knight, aqui a gente pegava a arma do Smaug, continuar pegando, Smaug Great Hammer, Smaug Great Hammer, Smaug, Smaug, Entendeu a tua pronúncia, vamos usar aqui, ai, tem um gigante também, acho que no Convangers também, vou colocar um gigante aqui, E lá vamos, nós Oi, é rápido, né Aqui já o, 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 a porta não serve mais um pouco, ó, é, agora eu tô pegando o jeito aqui Já era, címica, não dropou nada, meio padrão, deles não droparam nada, Tung Straw Hatch, que é do, esse aqui, né, imagino que sim, cadê, tá aqui, porque a passiva dele aumenta destes em dois Não lembro de ver esse chapéus por aqui no Dark Souls, não, aqui tem os cachorros chatos pra porra O mais infernal que tem esses cachorros feios pra porra E aí Eles estão envenenados Ah, podia usar o Estus, né, porque eu já vou habilitar o atalho, né O B1 Golden Fruit Palm Quais um cachorro, não lembro Ou mais dois Coisa assim Então, são mais três, então São esses dois aqui E mais um Deitadinho ali atrás Ai O que é que tem? Tem o Estus. Obrigado. Ai. Jorinho. Pior que... Vai longe, papo. Descensa. Descensa. Ah, tá só mais você. Agora só falta você. Meu Deus, você não. Você não. É, Jesus Cristo, Pai amado do céu. Bora. Descensa. O meu atalho. O atalho está aberto. Bora. Boa droga. É. O Rappier. O que é que tem o Rappier? O que tem o Rappier? O que é que tem o Rappier? O que é que tem o Rappier? O Rappier? O Rappier? Eu tenho que ver por que alma que eu troco, eu pego o anel do Ravel, porque eu estava me interessando. Mas talvez eu já tenha usado e não tenha visto que dava para pegar o anel do Ravel com certa alma. O ligamento é com a alma do demônio, se não pegar nada. O que é que tem o Rappier? Vou fazer o caminho inverso. O Rappier? 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 Seja baixo para ele ser meio tomado pelo abismo. Esses bichos dão muito dano. Lembra um pouco os holos do Dark Souls 2. Dão um dano lás adentro. Mas alguém? Nada aqui embaixo. O que é essa? Ah, é o Frost do Jarro. Cachoros? Só escutei eles, eu não vi de onde eles estavam vindo. Grateful Soul provavelmente. É uma bolo normal. Temos aqui Pontiff Night Grateful Soul. Estou sentindo que vai ter coisa aqui. Ah, não. Vou botar uma voz. Ah, não. Esse aqui é o Warpick, né? É uma voz então. Não, é uma voz. Grande voz. Grande voz. Não, não. Grande cifre. Nossa senhora. Nossa senhora. Ainda tomou um side step. Tem um back step, não foi? Back step. Back step. Back step. Ah, mais alguma coisa para o Haki? No. No. Tem que olhar os cantinhos, né? Descer. O atalho. Chatões, vocês são chatos, chatos, chatos. Na árvore antes tinha um braseiro, se eu não estou enganado. Agora esse atalho já não é tão atalhoso, porque tem um cara aqui. Não tinha ninguém. Vem, meu Deus. Vamos lá. Vamos com estos. Vamos atrás da bruxa. Ah. Ah, ah. Ah. Correu. Alurel School, Breakful Soul. Dá pra descer ali. É onde teria o Anel do Sol? Alguma coisa relacionada ao Anel do Sol. Aqui, né? Aqui. Espéritamente. Tem. Holy Gen. Soul of Intrepida Hero. Opa! Fomos invadidos pelo Unstable Ifrit. Vou matar esse cara logo. Onde está o Senhor Instável? Temos uma Mímica. Aqui temos um Ternished Dorn. Cadê o Senhor Instável? Ele está ali! Um é o... Robert! Do Sekido. Que arma legal essa dele. Ele tem tipo um... Morcego ou Draco. O Senhor! Já era. Está com a roupa do Falcão. Do Escudo Falcão. Vou dar roupa Star Wars Knight. Eu acho que é a do Sekido. Não estou enganado. Aumenta o Poise em 5%. Posso estar enganado. Mas acho que é a do Robert! Vamos lidar com as Mímicas. Está sempre para matar elas um pouquinho antes delas começarem a atacar. E uma lancha o Tinder. Que é a arma da Bruxa. Arma perfeita para derrotar Múmias. Não. Mímicas. E depois a armadura da Bruxa de Fogo. Vamos gastar essas 121 mil almas. Vai dar para fazer uns 4 níveis. 3 na verdade. Gastar mais umas alminhas dá para pegar 4. E aí vamos para o Chefe. Temido Pontífice Sullivan. Eu não tenho que ter visto alguém. Mas não. Opa! Vi sim. Tem um senhor. Magician Killon. Ah, é para acender Sorceress. Eu não sei exatamente como funciona. É uma mecânica que eu não peguei não. Tá. Vamos lá. 30 aqui. Negócio. Vamos subir mais a estamina. Porque aqui não sabe meu dano praticamente em nada. Então... Que boas. A Luck acaba subindo um pouquinho. Investindo um pouco mais em Endurance. Tá. Faltam 20 mil. Vamos... Check for esse item. Sacrificar dois desses. Já consegue os 20 mil. E vamos pegar um pouquinho mais de Stamina. Vou pôr no 30 também. Acho que esse 20 e 20 e 20 tá bom. A arma é muito boa. Não estou sentindo necessidade de trocá-la, não. Acho que está dando um dano legal. Depois quando sentir necessidade disso, a gente acaba trocando, né? Não é o momento. Acabar com o senhor. Ah, que escondinho. Tem um baita de um Range. Passagem. Acho que gen e frost gen. Space gen. Space gen. Space gen. Hey oh gen. Ai meu Deus. Olha aqui. Olá. Ignore. 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 Olá pontife. Olá. Me acertou por detrás da neva. Lázaro. Olá. Vamos lá. Onde eu tive-se? O certo é chegar dando parry nela, igual faz no Gwyn, né? Mas eu não faço a menor ideia de como faz isso. Ô, droga. Também sou rápido. Mas você tem esse tamanho infinito, eu não. Ô, droga. Vai explodir? Ô, droga. Ô, isso vai dar. Um atravessou, o outro acertou. Bora. Já era fontífice. Já era morte pro veneno, então. Mora pro veneno. Olha só a nossa build de veneno servindo pra alguma coisa. Ficamos o tomo do pontífice e a alma do pontífice. Legal. Tem uma fogueira aqui, antigamente não tem mais. Agora, tá bom? Vamos beber o resto. Vamos ver se a gente encontra essa fogueira em breve. Os lagartinhos de cristal. Perseguidor. Ah, não. Tão aqui agora. Perseguidor. Introduz. Pra ele. Perseguidor. Quando o senhor se encontra. Mister! Perseguidor lá. Senhor perseguidor, eu convoco a sua presença. Se a sua presença não quer ser invocada... Já chega ele, né? Aquele... Puta espadão. Me matando em dois hits. Ah, perseguidor se introduz e cadê o rapaz? Perseguidor. Perseguidor. Parece. Perseguidor que menos persegue no Brasil e no mundo. Como eu perdi o lagartinho de cristal aqui. Era ele lá na entrada, mas não. É só um... Um poste. Ah, eu não vou encerrar o vídeo antes de encontrar o perseguidor, né? Ah, não. Essa foi a bruxa. Era ele. Lançar barulheiro. Pensa. Toma. Boa. Vai o... Vai o painerzinho. Será que ele tá vindo? Tá vindo aí, ó. Nossa, ele... Virou de novo. Não esperava essa segunda vitória. Ô, droga. Espera aqui. Aqui ia vindo de novo. Vamos para o troca-troca, então? Já era. Perseguidor derrotado. Perseguidor derrotado. Perseguidor derrotado. Mas... Como é que o nome? É... Manoplas. Isso. Meu inglês está fraco. Está destreinado. Queria uma fogueira. Não tô achando. Opa! Mímica igual do Dark Souls 2. O que é o troca-troca? 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 Agora não sei. Estava aqui. Acaba com essa bruxa. Será que vai estar em cima ali da catedral? Oi, bruxa. Tchau, bruxa. Fogueira? O que é o troca-troca? Já não preciso mais? Nossa, já me viu lá o gordão. Ô, gordola! Tinha mímicas antes. Não atendo? É um bolo normal. Mímica ficava do outro lado aqui. Acho que não tinha nada não. Which three branch? Não era isso que eu acabei de pegar? Da... Da mímica? Baixar isso aqui só pra garantir. Fazer humor. Quero gastar uma... Life Gen no momento. Ah, lá temos uma mímica. Aqui. Tem um lagartinho da cristal também. Uma mímica. Ah. Matador profissional de mímicas. Presta o chard. Que beleza. E nada da fogueira. Nada da fogueirinha. Será que ela está mais para frente? Não sei se eu gostei muito desse reposicionamento de fogueiras. Algumas sim. Outras já nem tanto. Mas não que seja difícil chegar aqui. Só que é um caminho chato, né? Caso eu morra por algum motivo. Muito maluco. Oi, lagartinho. Lagarto não dropava nada de bom, se eu não tô enganado. Ó. E também não dropa nada de útil. Então eu vou voltar pra Firelink. Eu não tenho nenhum Homeward Bone nessa desgraça. Não sei como é que compra. Deveria ter pesquisado isso, né? O que é essa Titanite Scale que eu tenho que faz? Eu tenho uma Titanite Scale. Juro que eu ouvi uma Titanite Scale por aqui. Aqui, ó. Tenho oito. Coral de Boost Poise. Fragment. Descer aqui. Não mori, obviamente. E vamos voltar pra Firelink. Vamos só ver se não tem uma fogueira aqui. Não é possível. Vou dar uma olhada. Tá, de volta em Firelink. Já subi um nível ali. Eu aumentei mais meu Endurance. Vamos ver com qual alma eu pego a armadura. A armadura, não. O anel do Ravel. É com a alma Soul of the Rock. Hum, não sei de quem que é essa alma. Aqui a gente pega com a alma do Pontífice. As duas espadas do Pontífice. Legal. Mas tem escala com inteligência. Outra só com força mesmo. Aqui é tudo do Olnir. Ou do Demon King. E aqui é do Pontífice. Albert of Judgment e Soul Wave. Ok, nada que me interesse. Acho que também não consigo upar, né? Eu quero ver o que dá para a gente dar para o Zola lá também, né? Dema, Zola, sei lá. Ah, vou pegar aqui. Porrada que a gente consegue pegar. Ninguém vende o Romar de Bone nessa desgraça. Parece-me que não. Ela vende um monte de coisa. Nada do Romar de Bone. Você, eu posso upar mais meu próximo, meu Polo? Não, precisa de Titan Chunks. Coisa que eu não tenho. Foi Greyheart. O senhor vende o Romar de Bone? Não tem nem porra nenhuma. Ah, eu vou ver o que eu consigo trocar com o Zena lá. Ah, eu esqueci o nome dele. Realmente. Acho que eu tenho algumas coisinhas para trocar com ele aqui. Tem alguns Dragon Lies. Mas nada de útil que eu consigo trocar. O armador aqui eu não vou usar, não. Tom Hau of Zena. Sempre esqueço o nome dele. Tom Hau. Tom Hau. Tô em dúvida ainda sobre o que aquele chefe lá no início, se vocês souberem aí. Não sei se é um chefe. Aquele NPC logo no início que tá sentado no lugar onde o Gundir estaria. Deixa aí nos comentários se você souber o que é pra fazer com ele. Realmente eu não peguei a ideia, não. Então não. Pra cá. Aqui se eu cair eu morro. Tem um limite do que minha calça faz efeito. Mas eu dificilmente vou cair de um lugar desses. Então a gente continua sendo em uma morte de queda pela primeira vez na vida. O Inventory. Hum, ele vende Undead Bone Chart. Por 12 Wallstone. Hum. Hum, ele vende umas coisinhas interessantes. Pra própria armadura, né. Tá, como é que eu faço pra pegar? Covenant. Qual que é a Covenant do Don't Hall of Zena? Pra dar Wallstone. Essa aqui, ó. É. Só que o problema é o negócio que ela faz, né. Ela aumenta a força e a defesa dos inimigos 50%. Não vale a pena não. Talvez depois eu pegue pra farmar. Mas agora? Agora não. Ih, cuidado pra não cair aqui em cima da rapaz. Ou da rapariga, não sei. Eu não morro. Vai dar pra subir mais um nível. Preciso de mais 5 mil, né. Exatamente. Mais 5 mil. Palminhas. Isso é bem fácil de fazer. Só que faz esse item. Aham. Isso aqui é 2 mil. E com 3 dá 5. E bora subir mais um aqui. E é assim como eu despeço de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, comenta, compartilhe, se inscreve no canal se não for inscrito. Me sigam no Twitch, na Thunderline18. E até a próxima. Valeu, falou. E fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.